não ó 10 filhos está nisso, está nisso clipe aqui é o cara nossa cara, vai ter muitos caras roubados bora filha, desce desce da moto aí olha o 4 liberado né ai o 1 é um bom ano tem uso avisa ai também se o qr pede qr não vem aqui tá fazendo né não tem até que copa o mesmo da o documento de qr que é o seguinte que chegar na rede pois pediu qr agora é boa boa outra propriedade e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que tá superado né Eu acho que quatro verão mesmo Eu tava atrás ainda Eu também tô uma chine de 16 Tá vás animada Ah E aí E aí E aí E aí